E aí galera, tudo beleza? Finalmente estou aqui com o Zephone 3 Max, um poderoso smartphone na capacidade da bateria, é onde eu realmente sei que ele é poderoso, é na capacidade da bateria. Antes de começar a falar sobre design, construção, hardware, software, câmera do dispositivo, quero lembrar para vocês que a versão que eu estou em mãos é a versão com tela de 5.5 polegadas, processador Snapdragon 430, capacidade interna de 32 GB e memória RAM de 3 GB. Misteriosamente ninguém consegue encontrar essa versão disponível em qualquer loja online da internet. Muita gente mandando perguntas lá no unboxing, nas primeiras impressões, dizendo que não encontrava essa versão para comprar. O que está acontecendo no ASUS? Se você fazer uma busca agora na internet, você só vai encontrar a versão com tela de 5.2 polegadas, que é um pouco mais inferior que essa versão que eu estou em mãos. Mas eu não sei quando é que vocês estão vendo o vídeo, provavelmente meses depois, e voltou a disponibilidade do Zephone 3 Max, exatamente a mesma versão que eu estou em mãos. Vamos prosseguir com a nossa análise, começando a falar sobre a construção e o design do dispositivo, porque ele é feito completamente em metal, diferente do Zephone 3, a versão tradicional, que ele é todo em vidro aqui na parte traseira, ele é muito escorregadio. Não é o que acontece com esse smartphone. Ele é até mais escorregadio, mas não se compara ao Zephone 3. A pegada dele é boa, mas é aquela coisa, tem pessoas, como é o meu caso, que não se adaptam muito bem com aparelhos com tela de 5.5 polegadas. É muito grande para você segurar. Tem uma pegada boa, mas em alguns momentos ali, por exemplo, você está digitando com uma mão só, não vai ser nada confortável você digitar com uma mão só. Porque embora tenha o modo uma mão, ainda assim, a largura e a altura do dispositivo vai te incomodar um pouco por causa do tamanho dele. Eu, particularmente, prefiro um aparelho com tela de 5 polegadas ou no máximo 5.2 polegadas. É o meu caso, mas não sei para você. Até porque tem pessoas que se adaptam muito bem com aparelhos com tela de 5.5 ou até 6 polegadas. Não é o meu caso. Fora isso, o design e a construção dele é top. É digno de um smartphone assim que tem a cara de premium, né? Olha só isso. Muito interessante, muito bacana, muito bem acabado. Está aí. Esta é a construção do Ziphone 3 Max. Falando aqui do seu sensor de impressões digitais, é um sensor que não podemos dizer que é eficiente, mas ele cumpre bem o papel. Não é aquela coisa bem rápida, né? Tocou, abriu. Olha só. Olha, está vendo? Ele demora um pouquinho. Está vendo? Cumpre bem o seu papel. Enfim. E aqui também, na parte inferior do aparelho, tem as teclas retroiluminadas. Não são retroiluminadas, na verdade, né? Eu estou confundindo aqui as bolas. Elas não são retroiluminadas. Por elas não serem retroiluminadas, pode causar um eventual problema ali na noite, na escuridão, porque você não vai enxergar nada aqui nas teclas. Embora elas sejam brilhantes, como você pode ver aí no vídeo. Antes de continuar, quero deixar destacado aqui para vocês que essa é uma análise diferenciada, né? Contando a minha experiência de uso do aparelho, eu não vou entrar em detalhes técnicos, porque isso provavelmente você já conhece, já conhece todas as características do smartphone. Então, eu vou aqui passar a minha experiência de uso nesses últimos dias que eu tive utilizando o Ziphone 3 Max. Eu vou falar agora da tela, né? Que também faz parte do dispositivo, faz parte da construção do dispositivo. Ele vem com uma tela tradicional, não tem nada de surpreendente. Uma tela IPS LCD, 5.5 polegadas, como eu já falei. Vou reproduzir um vídeo aí, vou passar um vídeo para vocês visualizarem e tirar suas próprias conclusões da reprodução de vídeo e tudo mais. Eu, particularmente, gostei muito da reprodução que eu visualizei nesse dispositivo, nesses dias que eu estive utilizando. Reprodução de vídeos no Netflix, no YouTube. Enfim, a reprodução é ok, não tive nada que reclamar. Eu, particularmente, achei maravilhoso assistir séries, jogar, porque ele reproduz imagens nitidamente com cores vivas. Uma boa resolução, alta definição e brilho impressionante. Falando no software, você provavelmente sabe que ele roda o Android 6.0, né? Ele tem a interface modificada pela Xeon Y, baseada no Android 6.0. Não se sabe se ele vai ser atualizado para o Android Nougat, até porque não foi confirmado nada ainda pela fabricante. O que sabemos é que a versão tradicional realmente vai receber, né? Já tem alguns países recebendo o Android Nougat nesse aparelho aqui, no modelo Zenfone 3, na versão tradicional. E ele tem aquelas modificações. A Xeon Y 3.0 você provavelmente já conhece. Para quem quiser mais detalhadamente, algumas funções, algumas dicas, truques sobre a Xeon Y, eu tenho um vídeo aqui dedicado mostrando 10 truques da Xeon Y, né? Recursos interessantes para quem é iniciante a usar smartphones da ASUS. Agora contando sobre a minha experiência de desempenho do dispositivo. Fizemos alguns testes, né? Transição entre aplicativos, executa um jogo aqui, volta, vai para o WhatsApp. E são aqueles testes básicos, né? Não usei o smartphone intensamente, não vou mentir para vocês. Claro, para a gente saber realmente do que o smartphone é capaz, exige um tempo maior de utilização. Mas a gente sabe que ele vem com processador Snapdragon 430, então a gente não pode esperar muito. Onde eu percebi que ele tem uma certa lentidão na execução, onde eu senti que o desempenho dele é um pouco afetado, é quando você executa um jogo, e até chegar a tela para você jogar, ele demora um pouco mais. Mas não é nada de mais. Então se você vai pagar por um smartphone intermediário, como é o caso desse, fique tranquilo, né? O uso intensivo, eu até acredito que até um smartphone topo de linha não dê conta do recado. Então, calma lá quando a gente for fazer esse tipo de comentário com um smartphone intermediário que custa aproximadamente R$ 1.100. Mas fiquem aí com a execução de Asphalt 8 Airborne e tirem suas próprias conclusões. R$ 1.100. R$ 1.100. R$ 1.100. R$ 1.100. Agora falando da câmera do dispositivo Quando você executa a câmera Você pode ver que tem várias funcionalidades Aqui na câmera do dispositivo Tem o modo de embelezamento que é muito interessante Para aquelas pessoas que tem a cara cheia de espinha Isso é ótimo porque ele realmente Limpa tudo ali Toda a sujeira que tem na sua cara Se você é cheio de espinhas Esse modo de embelezamento é fantástico Não é comparado ao Zenfone 3 Na versão tradicional Porque a câmera frontal do daqui é muito melhor Que esse daqui Porque quando você captura uma foto frontal E dá um pouquinho só de zoom Você já percebe logo a granulação Nas imagens capturadas Então foi a partir daí que eu percebi Que a câmera dele não é exatamente a mesma câmera Do Zenfone 3 na versão tradicional Que custa R$1.799 Esse foi o preço de lançamento dessa versão Então prosseguindo aqui Ele também tem o modo de vídeo Grava vídeos em Full HD Tanto na câmera frontal quanto na câmera principal Fiz alguns vídeos Capturei algumas fotos Vou passar aí pra vocês E vocês tiram as suas próprias conclusões Baseando-se nas capturas que eu fiz E vocês tiram as suas próprias conclusões 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 Bom, pessoal, aqui estou testando a estabilidade de gravação de vídeo no Asus Zenfone 3 Max. E aí está, estou aqui pedalando, estou de bike, para a gente ter uma ideia, né? E aí, vocês já vão tirando suas próprias conclusões a respeito desse teste. Agora sim, vamos falar do ponto forte do dispositivo, que é a capacidade da bateria. Ele vem com uma bateria de 4100 mAh, eu falei que eu não ia entrar em detalhes técnicos, mas vale a pena citar novamente, né? Enfim, da forma com que eu utilizei o dispositivo, ele aguentou de boas pelo menos um dia e meio. Porque você pode jogar ali um pouquinho, né? Joga duas, três, quatro vezes no dia, usa direto o Wi-Fi ligado ali. Quando você está na rua, você liga a rede de dados. Então tudo isso aí vai contribuindo para o consumo da bateria. Mas sim, ele aguentou o dia inteirinho com a bateria recarregada. Cara, esse smartphone no stand-by, o chamando fica uns 10 dias lá, ligado lá. E isso com o Wi-Fi ativado, hein? E da mesma forma que ele demora para descarregar, ele também demora um pouco para recarregar. Até porque a capacidade de 4100 mAh, já se pode esperar que ele vai demorar um pouquinho. Então os testes que eu fiz aqui, recarregando ele, ele levou cerca de 2h30 a 3h recarregando para completar a carga. Isso eu desativando tudo para não receber notificações e não interferir no carregamento do dispositivo. Então ele leva de 2h30 até 3h recarregando. Mas em compensação, ele demora bastante para descarregar. Especialmente você fazer uso moderado. Não fazer uso intenso como assistir muitos vídeos, executar jogos. Ele vem com esse acessóriozinho também, que funciona como cabo on the go. Você pode conectar pendrives e tudo mais. Mas ele serve especialmente para fazer o carregamento reverso. Você pode conectar ele e conectar outro smartphone. Vale a pena que ao conectar, você perceba que o encaixe dele é invertido. Não é do modo tradicional, né? Ele se conecta invertidamente, olha só. E aí você pode conectar outro smartphone com o cabo USB. E passar um pouco da carga desse smartphone para outros smartphones. Então pessoal, essa é a minha análise, minha experiência de uso com o Zenfone 3 Max. Se você for procurar um aparelho que tem um preço aproximado do Zenfone 3 Max, você provavelmente vai encontrar o Lenovo Vibe K6 Plus, que também tem 3GB de memória RAM, 32GB de armazenamento interno. Porém, a bateria tem menor capacidade, cerca de 3.000 mAh. Mas ele está custando aqui R$ 1.299, esse é o preço de lançamento dele. Você pode encontrar ele até mais barato que isso. O Zenfone 3 Max foi lançado mais barato, né? Com preço de lançamento de R$ 1.199. Você pode encontrar ele também um pouco mais barato em algumas lojas online. Então, os dois aqui batem de frente um com o outro. Mas o problema é que se você for buscar essa versão que eu estou analisando aqui, com tela de 5.5 polegadas, processador Snapdragon, você provavelmente não vai encontrar. Eu não sei o porquê dessa indisponibilidade do dispositivo aqui no Brasil. Não sei se a Asus está pretendendo lançar uma nova versão. Recentemente até publicamos lá no site que a Asus apresentou um novo dispositivo para substituir essa versão aqui, que seria o Zenfone 3S Max, que vem com bateria de 5.000 mAh. Então, eu não sei se a Asus está pretendendo lançar um novo dispositivo aqui no Brasil. Se a Asus for lançar um novo dispositivo aqui no Brasil, isso vai acontecer no final de março, que é onde acontece o Asus One Board 3, no qual eu até fui convidado, tive a honra de ser convidado para esse evento aí da Asus, que ela provavelmente vai lançar o Zenfone 3 Zoom, e quem sabe uma nova versão melhorada do Zenfone 3 Max. E só nos resta esperar até lá. Então é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, não esquece de dar aquele like, porque aquele like fortalece o canal e me ajuda pra caramba. Então é isso. Até a próxima.